Olá pessoal, um videozinho para dar um andamento de obra, não reparem a bagunça, mas obras é assim né, então, aqui é o container do segundo piso, aqui a gente tem um quarto de visita, só para uma caminha de solteiro e nada mais, uma comodosinha pequenininha depois, isso aqui vai ser feito depois, não é coisa urgente, não reparem a bagunça, mas aqui é um banheiro, um banheiro, para para não chegar as placas verdes, uma janelinha, ferramenta aí do uso, acabei de fazer isso, aqui um corredorzinho que vai para o outro quarto, também não reparem a bagunça, pode reparar também aí, uma janelinha 40 por 60, mesmo tamanho do banheiro, aqui um closet já feito o drywall, já estamos passando as caixinhas, quarto do casal, pô, mas por que não fez uma suíte? Não, porque eu não quero, aqui o corredor aqui desce para baixo, não, desce para cima, ô idiota, então, descendo aqui, o pessoal ainda vai colocar o painel wall aqui embaixo, sala, lavabo, o pessoal ainda vai colocar o, fazer as paredes aqui, para quando chegar mais material, aqui a cozinha, lavanderia, ô eletricista, esconde a barriga, apareceu no vídeo, esconde a cara também, vê para o outro lado, filha da puta, aqui o escritório, a junção dos dois containers, que vai ser feito, Pulando de vidro aí pro isolamento, é isso aí, assim que tá andando a obra, é nóis!